A gente abriu o processo de alunos para o ano de 2025. Nós temos 63 vagas. Essas vagas são divididas em 10 municípios que a escola atende. A gente tem Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, Araguainha. Estamos abrindo Pedra Preta, Itiquira, que tem um público que procura bastante a escola. Os pré-requisitos. Esse estudante tem que estar saindo do nono ano e entrando no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente só recebe estudantes do primeiro ano. Por quê? Porque o nosso curso é um curso técnico. O aluno que entra lá no segundo ou terceiro ano, ele já perde as matérias da base técnica. E aí a gente começou a divulgação desse seletivo na semana passada, no dia 12. E as nossas inscrições se encerram no dia 31 de agosto. É importante a gente falar para a nossa população aqui quais são os requisitos, além desse que você mencionou, para estar fazendo essa inscrição. Então, o requisito principal é estar no primeiro ano e ter essa vontade, querer estar na escola, né? Que é uma escola diferente, um internato. E aí a gente faz uma prova. A prova acontecerá dia 13 de outubro. É uma prova acompanhada da entrevista que o estudante também tem que fazer para entrar na escola. E essa prova, ela é classificatória. Então, a gente faz a somatória das maiores notas e através das maiores notas, de acordo com o número de vagas por cidade, cada cidade tem o seu número de vagas, a gente chama os classificados. E aí, em ponto de a gente mencionar que aquelas pessoas, a gente divulgou o seletivo que já aconteceu, mas aquelas pessoas que ficaram em filha de espera deverão passar por todo o processo novamente. Isso. Nós tivemos mais de 100 pessoas que ficaram em lista de espera. Provavelmente, esses estudantes já estão cursando o primeiro ano em alguma outra unidade escolar. E eles, provavelmente, ano que vem, já vão para o segundo ano. Então, eles não têm como ser chamados por esse motivo. Porque a gente só recebe, né, Luiz, os alunos do primeiro ano. Então, se você tem aí um filho que está terminando o nono ano, que gosta muito dessa modalidade de ensino, lembrando que o estudante já sai daqui tanto com o diploma do ensino médio quanto com o diploma do curso técnico em agropecuária, aqui é uma escola ideal para esse perfil de estudante. Quem quiser, eu já quero deixar o convite, quem quiser vir conhecer a escola, conhecer como que funciona, saber, né, está convidado. Às vezes, a gente fala internato, e aí os pais, ah, eu vou deixar meu filho lá uma semana, principalmente os pais aqui de Alto Garças. Estão convidados para vir conversar com a gente. Vou ter o maior prazer em explicar como funciona a nossa metodologia de ensino, a nossa rotina aqui na escola. E os interessados, onde entra para fazer essa pré-inscrição? Como que funciona? Então, a pré-inscrição pode entrar no site da Seduc. No site da Seduc vai ter um campo, processo seletivo, escolas agrícolas. A gente tem um QR Code, então pode entrar em contato pelo meu telefone, o meu WhatsApp, que eu envio, envio o formulário, envio o edital.